Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal Dicas de Creep Vou trazer pra vocês hoje mais algumas tarefinhas que você pode estar fazendo É praticamente um airdrop pra você ganhar até 30 dólares Então vem comigo nesse vídeo Tô trazendo aqui pra vocês exatamente sobre as missões Eu ganho até 30 dólares hoje com as missões da Coinbase Wallet Missões da Coinbase Wallet ganho recompensas em criptomoedas Com as missões da Coinbase Wallet Aqui tem a outra parte Olá, você está convidado a participar das missões da Coinbase Wallet Uma maneira de ganhar criptomoedas aprendendo com a Web3 Aprenda a trocar, delegar, criar um NFT e depositar as suas criptomoedas Aprenda os fundamentos da Web3 e ganhe recompensas tudo em apenas alguns minutos Comece com a Coinbase Wallet Primeiro conecte a sua Coinbase, a sua Coinbase Wallet E depois já consiga baixar a sua Coinbase Wallet pra começar Depois disso, abra seu aplicativo da Coinbase Wallet Navegue até explorar e inicie sua missão Conclua uma missão, aprenda sobre diferentes atividades on-chain Completando missões em seu aplicativo Coinbase Wallet Aprenda como trocar, conectar, delegar suas criptomoedas e muito mais Além de ganhar as recompensas Ganha até 30 dólares, você receberá tokens de recompensa em sua conta da Coinbase Na sua carteira, desculpa, por completar essas missões e completá-las pode levar alguns minutos para aparecer na sua carteira Galera, essa é uma missão muito top que a gente vai estar visualizando ali como é que está Se já está aberto, se ainda vai abrir E o detalhe super importante, além dessa missão dos 30 dólares, tem uma missão dos 20 reais que você pode ganhar Abrindo sua conta na Coinbase pelo nosso link, tá? E pelo QR Code que está aparecendo aqui na tela É basta você fazer uma missão muito simples, você ganha 20 reais Que ainda dá para você sacar direto para sua conta pelo Pix, tá? Vou deixar no final desse vídeo um videozinho passando Explicando como que faz para você abrir a sua conta e ganhar esses 20 reais que está inédito Aproveita que é por tempo limitado Tanto essa tarefa aqui da Coinbase Wallet Quanto a tarefa dos 20 reais Você que está chegando agora, aproveita o quanto antes Agora vamos visualizar como é que a gente faz isso direto lá pelo celular Para a gente conseguir pegar essa missão da Coinbase Wallet Já estamos aqui com o aplicativo da Coinbase aberto A gente vai clicar e fica tranquilo que eu vou mostrar pelo computador também Como é que você pode estar fazendo essa nova missão Você vai clicar aqui em cima nesses quadradinhos Deixa eu visualizar aqui Deixa eu abrir e fechar Você vai clicar aqui em cima nesses quadradinhos aqui Vai abrir essa opção aqui para você visualizar todos os menus, todos os botões Você vai descer um pouquinho mais Você vai procurar aqui, Coinbase Wallet Vai clicar aqui para você já abrir a sua Coinbase Wallet A gente vai clicar aqui em cima dela Aqui a gente vai abrir agora a opção da Coinbase Wallet Está abrindo aqui para a gente agora essa opção Para a gente criar a nossa carteira do zero E a gente conseguir estar visualizando as missões disponíveis para a gente Ele já automaticamente envia a gente aqui para estar instalando o aplicativo Automaticamente ele já abre aqui para a gente estar instalando o aplicativo E ele já vai fazendo a instalação aqui do aplicativo Eu já trago para vocês aqui para a gente abrir e visualizar como que faz todas as configurações da Coinbase Wallet Está abrindo aqui a Coinbase Wallet Agora a gente vai clicar aqui para criar uma carteira E agora sim a gente vai criar uma carteira do zero aqui junto com vocês, ok? Deixa eu ver se aquele... Ah tá! Aqui ele pede para a gente estar fazendo... Deixa eu abrir aqui Pede para a gente estar usando a nossa impressão digital para poder ter segurança completa Deixa eu clicar em cancelar Está criando a carteira Então vou criar um código de acesso Não está aparecendo aí para vocês Mas aqui vai pedir para a gente definir uma senha de seis dígitos para desbloquear a sua carteira Essa senha não pode ser usada para recuperar a sua carteira É uma senha para a gente ter o acesso Ou você vai poder estar fazendo pela impressão digital também Vou criar minha senha aqui e a gente vai seguindo aqui juntos Nessa parte aqui agora ele pede para a gente escolher o nome de usuário Você pode escolher o ID se o que quiser Por exemplo, você pode escolher qualquer coisa aqui para estar colocando Vou clicar aqui no nome de usuário e a gente vai seguindo aqui os próximos passos Olha, ele fala aqui que a gente pode estar colocando aqui o nosso nome de usuário Só que esse nome só pode ser alterado uma vez por ano Então tem que escolher com bastante cuidado aí Para que você não fique com um nome que você não gosta Use o seu próprio ENS Você pode importar o seu nome ENS para a sua Coinbase Wallet Então vamos clicar aqui e criar o nosso ID Para a gente poder já deixar a nossa conta configuradinha bonitinha Já com o nome de usuário criado é só clicar aqui e escolher o meu nome de usuário Você escolheu o seu ID Agora está tudo pronto para receber e enviar criptomoedas Vamos clicar aqui em concluído Está criando a carteira aqui da Coinbase Wallet Está aqui, carteirinha criada com sucesso E agora a gente pode verificar aqui Aonde que aparecem aquelas missõezinhas como a gente viu Vamos ver aqui juntos Um passo super importante Depois que a conta está criada Vira aqui em cima Deixa eu ver se vai aparecer para vocês Vira aqui em cima nessa engrenagenzinha E aqui já aparece aqui para a gente fazer o seguinte Fazer a frase de recuperação do perfil Isso aqui é muito importante você guardar essas frasezinhas Porque se você perder o seu celular ou alguma coisa Você consegue recuperar a sua carteira com essas frases Aquela senha é só a senha para desbloquear o aplicativo É como se fosse uma senha para você desbloquear o seu celular Essa frase aqui que é realmente a senha para você acessar a sua carteira Em qualquer lugar do mundo Então clica aqui, já guarda essas frasezinhas Anota em algum lugar muito legal Não deixa no computador, não deixa no e-mail Nada disso que seja online Deixa em algum lugar físico anotado Para que você tenha segurança Depois de recuperar a sua carteira Qualquer coisa aconteça, ok? Galera, eu vou conectar agora a minha carteira Coinbase A Coinbase Wallet com a Coinbase Eu vou clicar aqui embaixo nesse botãozinho Aqui é o chamado Conectar-se a Coinbase Vamos clicar aqui Aqui, eu vou conseguir Você pode usar a sua conta Coinbase Para financiar a sua carteira Então eu vou clicar aqui embaixo E agora ele vai fazer essa integração Conectar uma carteira com a conta A Coinbase Wallet quer permissão Para acessar a informação da sua conta Transferir criptomoedas da sua conta Comprar criptomoedas Obter outras permissões As permissões acima valem para todas as contas na Coinbase Então eu vou clicar aqui embaixo para autorizar E agora sim, pronto Você já pode transferir criptomoedas da sua conta Coinbase Então vamos clicar aqui para fazer isso Vamos clicar aqui para ver se a gente consegue estar fazendo De forma facilitada Vamos verificar aqui Aqui, com o cartão de débito Pagar, aqui daria para fazer a compra Do caso de USDC No caso aqui a gente não vai estar comprando Vou clicar aqui para fazer isso mais tarde Pronto A nossa carteira da Coinbase Wallet Já está conectada à nossa conta da Coinbase Como aparece aqui embaixo Vamos verificar aqui nessa aba Deixa eu abrir aqui para vocês verem Vamos verificar nessa aba aqui Para a gente verificar o que nós temos de missões aqui Se tem alguma coisa aberta inclusive Já estamos aqui na página inicial Aqui tem algumas coisinhas que aparecem aqui para a gente Deixa eu ir voltando Aqui tem alguns airdrops Que ele pergunta se a gente tem direito A gente pode abrir aqui para visualizar Adicione o USDC Ou seja, a Stablecoin A Coinbase A Base Para ganhar recompensa de 4% ao ano Aqui nós temos aqui Faça mais com Bitcoin ou Chain O CB Bitcoin Um token RC20 Lastreado com variedade de 1 para 1 Em Bitcoin Na Coinbase Está disponível nas redes Base e Ethereum Traz algumas informações O airdrop do token Vene-se aí Está ativo Verifique se você tem direito ao airdrop Isso aqui galera Você pode até abrir Mas provavelmente a gente não tem acesso ao airdrop Porque a gente não fez nenhuma movimentação no nosso aplicativo A gente não chegou a pegar a nossa Coinbase Wallet e fazer nada Mas as pessoas que trabalham com a Coinbase Wallet Provavelmente tem a opção de reivindicar o airdrop de Pengo Que é uma outra moedinha que aparece aqui E de Vene-se Mas eu vou até clicar aqui para a gente verificar junto Se a gente tem a opção de receber alguma coisa da Vene-se aí Essa criptomoeda de inteligência artificial Ele está fazendo a leitura aqui do D-App Pergunta aqui se a gente quer instalar Vene-se Não é o caso Vou clicar aqui para me conectar aqui a minha carteira Aqui é a Coinbase Wallet Vamos fazer a conexão aqui da nossa carteira Está fazendo aqui o SIGGIN Ou seja, fazendo a conexão Vamos clicar aqui para fazer no login Aqui revisa a solicitação da assinatura Dados da mensagem Vene-se está fazendo alguma assinatura aqui Vamos clicar em assinar Vou fazer o desbloqueio da minha carteira E a gente segue aqui Para a gente verificar se a gente tem algum airdrop da Vene-se aí Já apareceu aqui que a gente não tem nenhuma disponibilidade Para aclamar os tokens A gente não tem nada aqui de tokens disponíveis Então a gente vai clicar agora aqui em voltar Aqui em cima A gente vai clicar aqui em voltar Eu já imaginei Foi o que eu falei com vocês A gente não tinha a possibilidade De estar fazendo isso aqui Porque a gente não utilizou a nossa Coinbase Aqui é o nosso Wallet Mas você pode clicar nessas mensagens e tentar Por exemplo, o Pengo também Vamos clicar aqui para a gente verificar Mas provavelmente a gente também não tem aqui Pengo para a gente poder reivindicar Vou clicar aqui no Mobile Para continuar aqui pelo celular Aqui a gente vai clicar aqui para fazer pela rede da Ethereum Tá ok? Mas a gente já acredita Vou clicar aqui para conectar com a Coinbase Que a gente não tem aqui Na verdade, como eu falei com vocês Nenhuma opção para estar ganhando esse airdrop Porque a gente acaba que não tem Como eu falei com vocês Nenhuma interação ainda A carteira é nova, né? Vai aparecer igual apareceu lá pela Vene-se A gente vai clicar aqui para assinar o contrato Pengo, que tal? Mas nada demais Vamos clicar aqui para assinar o contrato inteligente Está fazendo assinatura Pede novo de bloqueio da carteira A gente segue já 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 fez a conexão E fala que a gente não tem nada de Pengo Para aclamar aqui com esse airdrop Como eu já imaginava, tá ok? A gente pode voltar aqui novamente E agora sim a gente voltou para a página inicial Vou clicar aqui para entrar novamente na página inicial Aqui galera, a gente pode verificar Que tem algumas conversões Você pode estar fazendo Aqui tem a Bred, conversões Aqui descendo um pouquinho mais A gente tem aqui Base Names Para que você consiga conectar Colaborar e contribuir com OnChain Vamos ver se a gente tem aqui como fazer no caso Aqui Adicione Ethereum e obtenha um NFT Tem que ter o Ethereum na carteira Para conseguir clamar o NFT Então não vamos fazer esse NFT também não Vamos voltar aqui novamente Vamos verificar o outro aqui Vamos ver esse aqui Trading OnChain Nobis is OnChain Commute to Envon Que quer ver o que é isso aqui também Está abrindo aqui Mas provavelmente Todas essas questões aqui Tem que ter no caso Galera Alguma coisa para conseguir Aqui na verdade ter interagir Então para interagir Provavelmente tem que ter alguma coisa na carteira Alguma questão de Ethereum Alguma coisa relacionada Aqui para você poder interagir Pagar as taxinhas de gas Aqui também galera Eu não vou estar clamando esse NFT Porque provavelmente também tem que pegar aqui Pagar aqui o precinho de 0,01 Ethereum Então a gente volta aqui novamente Vamos descendo aqui para verificar Aqui a mintagem de NFT Tem que criar aqui Para criar o NFT Tem que estar com algum valor em carteira Como eu falei com vocês Ainda não apareceu as missõezinhas Eu vou verificar se tem que esperar algum prazo Para que essas missões apareçam Mas de antemão a nossa conta E a carteira da Coinbase e a Wallet Já estão criadas Então com isso a gente já consegue Navegar aqui pelos aplicativos Decentralizados Aqui nós temos o Niswap Descendo aqui embaixo A gente tem vários aqui Famosos Aave Aqui descendo a gente tem PancakeSwap OpenSea Então tem bastante coisa Que a gente consegue Já estar conectando Com a nossa carteira Da Coinbase Wallet Beleza? Aqui tem a opção Para a gente poder estar fazendo aqui No caso uma troca Está aqui Transferir ou receber Aqui você pode selecionar O que você quer transferir ou receber Você pode clicar aqui E pesquisar as criptomoedas ativas Ok? Aqui nós temos também A opção De verificar as transações Já feitas na carteira E aqui nós temos como acessar A nossa própria carteira Comprar alguma criptomoeda Trocar Ou sacar também Tem essas três opçõezinhas aqui Beleza? Então são maneiras De você utilizar A sua Coinbase Wallet Eu vou verificar O que tem que ser feito Tem que esperar um pouquinho mais Para trazer para vocês Galera acredito Que as missões Podem ter sido esgotadas Porque geralmente É por ordem de chegada Mas a gente vai estar Sempre olhando Bacana aqui Que a gente já conectou A nossa carteira Coinbase Wallet Com a nossa conta Da Coinbase E já conseguimos Ter essa integração Para as próximas missões A gente já ser elegível E conseguir participar Um detalhe super importante Eu fui limpar o cachê E fazer a limpeza Também da memória Para ver se eu conseguia A missão aparecer Nesse meio tempo Eu não tinha feito ainda O backup das palavras Eu acabei perdendo A minha carteira Então o ideal É você já criar a sua carteira Criar o seu nome para ela Salvar as suas frases Anotar no papel direitinho As doze frases Para que se você fizer A limpeza de cachê E perder o celular Alguma coisa Você consiga acessar A sua carteira E não perder As suas criptomoedas De suma importância Que você vem aqui Na carteirinha Aqui embaixo E aqui você vai clicar Nessa engrenagem E aqui você vai clicar Aqui para pegar A sua frase de recuperação Quando você clicar aqui Você vai poder anotar A sua frase de recuperação Para você poder Ficar com a sua carteira Sempre certinha E não perder As suas criptomoedas Então é esse vídeo Que eu queria dizer para vocês Seja você com a gente Até o final do vídeo Já aproveita para deixar o like E se não é inscrito no canal Aproveita para estar se inscrevendo E recebendo diariamente Os conteúdos sobre criptomoedas